Fala galera, eu sou o Rafa Camargo E começa agora Mais um episódio do quadro Refills E para o vídeo de hoje meus queridos e minhas queridas Vamos falar de um tema muito solicitado aqui por vocês Durante muito tempo que eu tenho esse canal Principalmente aqui nas listas de top 4 mais um Os melhores filmes de guerra e onde assisti-los Pois é, filmes de guerra definitivamente estão entre os meus gêneros preferidos Porque é inegável que independente de qualquer coisa Quando você tem a ideia de fazer um filme de guerra Ele vai precisar ser uma parada Um filme épico Um bom filme de guerra precisa contar uma história intimista, individual Porque afinal é isso que vai fazer ele se destacar Da grande maioria de filmes que são só bombardeio pra cá e bombardeio pra lá Mas o bombardeio precisa acontecer E esse bombardeio precisa ser algo épico E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje Então se você gosta de um bom filme de guerra e quer saber o que assistir O que tem de melhor por aí e aonde assistir também Eu convido você pra vir comigo nessa jornada turbulenta Porque sem mais delongas, solta a vinheta E vamos nessa Muito bem meus queridos e minhas queridas E pra começar eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Deixar o like aqui embaixo e comentar qual filme de guerra você mais gosta Faltou algum nessa lista? Como vocês já sabem, todas essas interações me ajudam a levar esse vídeo pra muito mais pessoas Então eu conto com vocês pra isso, beleza? E outra coisa que é muito importante deixar claro São os critérios pro Top 4 mais 1 de hoje E o Top 4 mais 1 nada mais é do que uma lista de Top 4 Sendo que o mais 1 funciona como uma espécie de bônus Mas no caso de hoje vamos falar de um filme de guerra que as pessoas gostam muito E que eu particularmente não gostei tanto não E também é muito importante deixar claro que os filmes listados aqui nessa lista de hoje Refletem apenas a minha opinião pessoal Como foi a minha experiência assistindo cada uma dessas obras E quais delas mais mexeram comigo Porque afinal uma lista de filmes é algo muito pessoal Não tem certo ou errado, apenas uma questão de opinião E eu quero saber a sua Então dito isso, bora pra lista Muito bem meus queridos e minhas queridas Em quarto lugar temos um filme que eu conheci Por meio de uma experiência bem interessante E que talvez por conta dessa experiência eu tenha gostado tanto do projeto Há alguns anos atrás eu estava jogando Battlefield 1 Que é um jogo de guerra que decidiu trazer na sua narrativa Diferentes histórias e relatos de soldados da Primeira Guerra Mundial E uma dessas missões envolve um esquadrão de tanque de guerra Nessa missão você enxerga o trabalho dessa equipe De uma forma que eu nunca tinha visto antes Você entende que por trás daquela máquina gigante Existiam homens que cautelosamente tinham uma tarefa igualmente importante E essa missão do jogo mexeu forte comigo Sem dúvida alguma é a melhor missão narrativa de Battlefield 1 E aí quando eu terminei de jogar eu fiquei muito interessado em relação ao assunto E fui pesquisar um pouquinho na internet E descobri que existia um filme que também trazia essa mesma temática E o nome desse filme é Corações de Ferro Na história do longa, durante o final da Segunda Guerra Mundial O sargento Dom lidera um grupo de apenas 5 soldados americanos Encarregados de aniquilar o final dos nazistas Em um tanque de guerra os homens enfrentam uma missão mortal Porque afinal, mesmo que você tenha 5 soldados e um tanque de guerra Ele não é indestrutível, né? Então apesar da desvantagem numérica, falta de armas e um soldado inexperiente Dom e seus homens se movem em um ataque espetacular no coração da Alemanha nazista E o segredo desse filme, na minha opinião, está exatamente no soldado novato Que o filme introduz dentro do Pelotão do Dom Porque nós somos esse soldado novato Por meio desse cara a gente conhece os personagens do filme Que basicamente são os membros desse tanque de guerra E entendemos a importância daquilo pra eles Entendemos onde está o coração de cada um durante aquela batalha Quais são os motivos, por que eles estão lutando O que eles acreditam, qual é a dinâmica dessas pessoas entre si Corações de Ferro é um filme ingrato em muitos sentidos Da mesma forma que a guerra é Os soldados estão ali pra realizar um trabalho E aquele tanque de guerra é a casa deles E eles vão fazer de tudo pra defender a sua casa Um filme incrível, com excelentes cenas de batalha E um elenco curioso, cara Porque eu nunca imaginei que teria uma dinâmica tão interessante E tão bem construída por meio de pessoas tão distintas Que eu jamais ia imaginá-las em tela juntas Com a sinergia e com a sintonia que eles têm Se você ainda não assistiu, mas se gosta de um bom filme de guerra Eu tenho certeza que Corações de Ferro pode ser uma boa experiência pra você O filme está disponível agora mesmo pra você assistir Tanto na Netflix, quanto na Claro e Net Now Então não perca tempo Muito bem, meus amigos E o terceiro lugar talvez seja o top 1 de muitos de vocês Eu entendo Um filme que revolucionou completamente a visão de guerra por parte do cinema E entregou uma mistura perfeita entre uma história íntima de cada um dos soldados Com a brutalidade e a dimensão extrema de uma guerra real Estamos falando de O Resgate do Soldado Ryan Apresentando a cena de abertura mais chocante de toda essa lista O Resgate do Soldado Ryan começa a história nas praias sangrentas da Normandia Informando imediatamente ao público o que está prestes a vir Eu queria muito ter visto esse filme no cinema na época do lançamento, em 1999 Porque eu acredito que quem teve essa experiência foi algo muito próximo do que a gente viveu recentemente com Vingadores Ultimato Esse é um filme que foi feito para ser visto na telona Para chocar o público que está na sessão E eu queria muito ter feito parte disso Na história do filme, o Capitão John Miller, interpretado por Tom Hanks Recebe a missão de resgatar um certo soldado do campo de batalha Sendo que ele ainda não sabe exatamente qual é a importância desse rapaz E pra isso, ele e seu pelotão precisam cruzar um local devastado e infestado de inimigos Para concluir o seu objetivo O Resgate do Soldado Ryan é um clássico E você consegue ver vídeos até hoje de soldados reais do exército americano Explicando que aquele filme foi a primeira representação mais pura e mais real De como acontece a guerra na vida real O quão próximo aquilo é do que eles viveram Porque segundo eles, a realidade do combate não é algo dramatizado, não é algo bonito É duro, rápido, brutal Imagina você passar meses de treinamento com um companheiro Só para nos primeiros 30 segundos de combate Uma bala que você nem viu de onde veio acabar com a vida dele E você nem tem tempo de reagir É algo sujo, brutal, impiedoso E muitos filmes que vieram depois se inspiraram no que esse filme fez primeiro Um clássico que você deveria ter assistido e se ainda não assistiu Eu te invejo, cara, por ter essa oportunidade de ver pela primeira vez Então não perca tempo porque o Resgate do Soldado Ryan está disponível na Telecine Play, Globoplay e na NET e claro, NOW E você com certeza deveria assistir Olha meus amigos, que dificuldade que foi escolher qual filme que ia entrar em segundo e qual que ia entrar em primeiro Esses dois filmes que estão prestes a vir, tanto o primeiro quanto o segundo lugar Mexeram igualmente comigo no sentido emocional São igualmente incríveis de um ponto de vista técnico E trouxeram cenas igualmente brutais ao que a gente falou do seu antecessor, o Resgate do Soldado Ryan Então já de cara eu preciso deixar claro que esses dois filmes são sim obras-primas que você precisa assistir Mas tem um detalhe que decidiu quem ia ficar em primeiro e quem ia ficar em segundo Que não é um detalhe pequeno, mas ainda assim é um detalhe Então em segundo lugar temos o excepcional Até o Último Homem Que filme, meus amigos, que filme A história acompanha o soldado Desmond Doss, um católico fervoroso que decide ir pra guerra com o objetivo de salvar pessoas como médico de combate Durante seu treinamento ele sofre na mão do seu pelotão por conta das suas crenças Pois o soldado Desmond não quer matar ninguém na guerra, ele só quer ir para o combate para salvar vidas e não aniquilá-las O filme se divide em duas metades basicamente, sendo que na primeira metade a gente tem a sua trajetória e os motivos pelos quais essa decisão foi tomada por ele Bem como uma belíssima história de amor E na segunda metade, bom, na segunda metade me faltam palavras A segunda metade é insanidade, cara, de verdade, anota o que eu tô falando Quando esse filme atingir a marca de 44 minutos, você estará embarcando em uma jornada inesquecível Tipo, no sentido literal, você nunca vai esquecer disso Até o Último Homem é um filme que mexe muito forte comigo por conta da mensagem que ele traz Uma mensagem muito simples estruturalmente falando, mas ainda assim muito impactante De que ninguém deve editar quais são os seus valores E é claro que ele entrega essa mensagem enquanto ainda é um puta filme Da mesma forma que a primeira posição que a gente vai falar agora Até o Último Homem é um filme que eu acho que dificilmente vai desagradar alguém É um daqueles filmes que eu recomendo pra qualquer pessoa Sem nenhuma exceção Então pode ir tranquilo caso você não tenha assistido Porque é uma jornada fascinante E pra sua alegria, Até o Último Homem está disponível pra você se deliciar dentro da Prime Video Então não perca tempo Muito bem, e agora o primeiro lugar ficou fácil, né? Já que eu tirei o Até o Último Homem do caminho Então já adivinhou qual que é? Estamos falando de um filme que mexeu comigo igualmente no sentido emocional Quanto no sentido técnico Que tem cenas de batalhas incríveis Mas um único detalhe que difere ele de Até o Último Homem Um detalhe de que esse filme tem apenas duas cenas Isso mesmo, esse filme tem apenas duas cenas Duas grandes simulações de plano sequência Agora já adivinhou, né? Isso mesmo, estamos falando de 1917 Um clássico e uma obra-prima do cinema moderno 1917 conta a história de dois soldados britânicos na Primeira Guerra Mundial Que recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir Levar uma mensagem ao coronel pra impedir uma emboscada E com isso salvar a vida de 1600 homens E eu não sei se fica claro pra vocês a dificuldade que é gravar um plano sequência Uma cena sem portes Então vamos apenas dizer que é muito grande Ensaios insanos para as coreografias Poucas chances de erro Porque tem grana envolvida ali pros efeitos práticos E uma necessidade fortíssima de entrar de coração e alma no papel por parte dos atores 1917 é a melhor coisa que eu já assisti dentro desse gênero E eu me lembro direitinho de quando eu estava no cinema vendo esse filme com a minha namorada Que eu virei pra ela e falei Aproveita esse filme, cara Porque vai demorar muito pra gente ver uma coisa tão boa quanto essa Porque é isso Eu me mantenho firme no que eu disse pra ela aquele dia Vai demorar muito pra gente ter um filme de guerra Que consiga trazer esse peso que o 1917 carrega A intensidade daquela história Que nos é apresentada por meio de detalhes muitas vezes E na forma técnica, estrutural, de plano sequência Que aquilo nos é entregue Aquele filme é brilhante Então se você ainda não assistiu, você é um tolo Tá, eu não sei porque eu usei essa palavra Mas assim, você é um tolo mesmo Você precisa ver esse filme, cara E precisa ver esse filme quanto antes Então já pra você não perder tempo Quando esse vídeo acabar Você já vai poder ir se deliciar com o 1917 No Telecine e na net, claro, now Então corre e assista E chegamos ao mais um de hoje, meus amigos Lembrando que o mais um nada mais é do que o oposto do que a lista sugere Um bônus pra lista de hoje Então hoje eu trago aqui pra vocês Um quinto filme de guerra Que muitas pessoas consideram uma obra-prima Algo magistral E eu particularmente não gosto muito não E olha que estamos falando de um dos meus diretores preferidos da atualidade Christopher Nolan e o seu contraditório Dunkirk O filme conta a história de um pelotão que fica preso nas praias de Dunkirk Sendo que a Alemanha está avançando e vai dizimá-los Sendo assim, sob o apoio da força aérea e terrestre Do exército britânico e francês Esse pelotão precisa sobreviver aos ataques e aguardar suporte E cara, vamos lá Dunkirk é visualmente impecável É um projeto perfeito, fotograficamente falando Mas o coração de um bom filme está na história que ele está contando Isso sem exceção, serve pra todos os filmes Tenta lembrar aí qual que é o seu filme preferido Não só de guerra, qual o seu filme preferido do mundo? Qual que é? Fala aí pra pessoa que está assistindo esse vídeo com você do seu lado Agora me responde outra coisa Qual é o motivo pra esse filme ser o seu preferido? Provavelmente a sua resposta é porque a história é muito boa Porque os personagens são incríveis Porque a reviravolta foi muito impactante Enfim, alguma coisa que envolva o roteiro, concorda? Agora, dificilmente a sua resposta vai ser Dunkirk Porque ele é visualmente lindo Isso não constitui um bom filme E Dunkirk pra mim é isso É um filme que peca na entrega de personagens marcantes Peca na emoção E com isso se torna um espetáculo visual meio vazio, sabe? Muito parecido com aquele último filme do Christopher Nolan Tannet Que eu já tive a oportunidade de fazer uma crítica E que eu descrevi ele como ser um projeto visualmente impecável Mas vazio por dentro Então assim, se você curte um filme de guerra E se ainda não assistiu Talvez tenha uma cena ou outra ali Que possa te interessar E que possa fazer sua experiência valer a pena Mas eu particularmente não colocaria Dunkirk numa lista de top 5 Nem de top 10 Nem de top 50 Nem de top 200, eu acho Muito bem, meus queridos E pra lista de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham se divertido E eu vou deixar aqui do lado alguns cards Com outras listas que a gente já fez aqui no canal E agora, é claro, eu quero saber de você Faltou algum filme pra lista de hoje? Como seria a sua lista de top 4 mais 1? Comenta aqui embaixo pra eu saber E se curtiu o vídeo Não esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra ficar por dentro das próximas novidades Muito obrigado pela audiência de todos E até a próxima